Fala aí galera do YouTube, RMA dicas na área, beleza galera? Dessa vez a gente tá com essa bronca aí ó, essa Sony de 40 polegadas LED, beleza galera? Essa Sony aí é meio enjoadinha, a gente tá falando desse modelo aí galera ó, KDL 40 NX 705 Então galera, a gente vai tá falando aí de dois problemas né, que eu já peguei esse modelo aí Primeiro deles aqui né, eu já peguei, que no caso é o foco do vídeo, ela não estava de fato ligando né O que que acontecia? Você apertava o power né, ela mudava pro LED verde, o LED ficava ali somente na cor verde E não gerava tensão em nada, não tinha aqui as tensões na TECOM né, as tensões da fonte estavam normais Também não tinha aqui a alimentação pra acender a tela, tipo não tinha nada, ela só dava, ela só acendia o LED verde e travava nele Se você desligasse no botão ou no controle, ela mudava pro vermelho, stand by, normal, só que não tinha som, não tinha nada E pelo simples fato dela não mandar as tensões aqui pra TECOM, também não dava pra enxergar vulto na tela através de uma iluminação com celular, nem nada né Então é defeito aqui na placa mesmo, na principal Então galera, eu pegando esse defeito aqui né, eu fiz alguns testes aqui, soltei a TECOM pra ver se ela curta na tela O mais engraçado é que o LED dela, do stand by, a gente consegue identificar alguns erros ali pelas piscadas né Não piscava, mudava pra verde, você mexia aqui com o controle, né, volume, canal, o LED dava aquela piscadinha normal Como se estivesse recebendo, eu cheguei até a pensar que era LED queimado Mas aí a gente testa aqui né, o chicote aqui né, solta aqui os testes LED, o ABCs acendem, sai tudo certo Acenderam tudo normal E também vi que aqui não tinha tensão de alimentação aqui, os dois aqui da TECOM Falei, pô, não é possível, tem um defeito nessa criança aí Eu já tinha pego esse modelo anteriormente, né, um outro caso, um outro cliente Ela acendia a tela e não dava imagem O defeito característico aí foi essas bobinas aqui ó Encontrei algumas aqui abertas, tá, e fiz um jump aí, ficou show de bola, não voltou até hoje Primeira dica aí, beleza galera, já vai dando aquele like, se inscreve no canal, tamo junto É a minha dica sempre aí pra somar, é nóis Dessa vez galera, resolvi aqui usando o nosso querido sopradorzinho térmico Beleza galera, nossa garota aqui ó Então aqui o que foi feito aqui Eu coloquei numa temperatura ali de 380 graus Durante 4 minutos Soprando aqui esse processador, essa região Soprei também as memórias, né Soprei também aqui as memorinhas delas aqui E soprei o processador Fiquei fazendo um tour aqui Focando basicamente no processador Aí depois que eu já dei uma aquecidinha legal Fui passei pras memórias, sempre usando aí um Né Uma pastinha base aí pra dar uma amenizada Beleza galera Fiquei uma maneira aí pra não danificar os componentes, né Pra não desificar as pecinhas aí Então deixei tudo bonitinho E aí com 4 minutos aí a 380 graus Deixei esfriar legal, liguei, a bichinha ligou Beleza Só que essa é uma TV pesada pra caramba galera Então aí não dá pra virar essa bichona aqui não Se tiver com a TV dessa na bancada Vocês vão ver que pesa igual uma tonelada Meu Deus É LED mas é um monstro A frontal dela é de vidro Não dá pra levantar assim com a mão não Falou galera? É meio sinistro Então ficou a dica aí Valeu galera Dá aquele like, se inscreve no canal aí É uma soprada aí São, né Mais ou menos 4 minutos aí Soprando A 380 graus Beleza? Essa região aqui Principalmente o processador Voltou aí Ligou Já fiz uns testes aqui Ligou Tá normal Ficou maneiro Só vou fechar agora aqui Botar as pravozinhas da TECOM E Deixar ligado aí mais um tempo Mas já ficou ligado um bom tempo aqui já Que eu tinha colocado ela aqui Né Agora eu resolvi Depois do almoço Vim aqui fazer esse vídeo Pra mostrar pra vocês aí Né Depois do Confirmado do Funcionamento da criança Valeu galera Um abraço aí Fica com Deus todo mundo aí Uma ótima sorte Pra vocês aí Excelente Muita sorte pra vocês aí E fico com Deus Tamo junto aí Dá aquele like Se inscreve no canal RMA Dicas Valeu Fui RMA Dicas Obrigado.